E aí, é Kevin Jorginho novamente, hein de linha, hein Oi, 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 oi É o novo hit do verão, pra geral curtir Ela joga o bumbum pro alto, não dá pra resistir Nem tenta apagar de santinha, pro clima tá bom Vai, desce, sobe, quebra, empina, mostrando o seu dom Eu vou de combo de Jack, Siroc, Xandão Olha as novinha dançando em cima do som Eu vou mandar o grau